Para te dar os parabéns, feliz aniversário, muita saúde, que você siga com esse trabalho bonito, que você sabe realmente o que fala e o que faz. Também agradecer por ter confiado um dos filhotes para nós, estamos muito felizes, eles realmente são diferenciados de um comportamento, assim, difícil, né, de achar num rote. Uns cachorros dóceis, companheiros, sei que quando precisar vai nos proteger. Amigos, né, se dão bem com cachorro pequeno, grande, com pessoas, com criança, era o que realmente a gente procurava. Estamos muito satisfeitos, te agradecer pela família que você formou, do pessoal que tem, né, os filhotes do Xangô e da Cigana. Lá a gente aprende muito, dá muita risada, é muito legal dizer que o seu trabalho, assim, antes mesmo de ter a Kira... Dá oi pra vovó. Dá oi. Ela quer só brincar, o negócio dela é brincar, não pode ver uma bola. Antes mesmo de ter ela, eu conheci teu trabalho, sei que você é uma pessoa séria, que se preocupa aonde eles vão ficar, os lares que eles vão ter. Não simplesmente um cachorro pra ser largado num pátio, mas um cachorro onde faça parte da família. E isso é o teu diferencial, você se preocupa para onde eles vão. Não é esses criadores que simplesmente vende e pronto, foi. Não quer nem saber. Tu tá sempre dando suporte a vida toda, né, tanto pra eles quanto pros irmãos deles, os... Que nem disse a Ana, você tá sempre pronta pra ajudar. Te admiro muito mesmo. E parabéns, continua com esse teu trabalho lindo, que você vai longe. Dá tchau pra vovó. Tchau, tchau, tchau pra vovó. Tchau. Olha aqui, filha, dá oi pro vovó. Não tem jeito, beijo.